Esse mesmo trabalho, um tom de Ré maior, por exemplo, ficaria assim. Vamos até mesmo em estrutura, vamos fazer um Ré maior. Temos então Fá sustenido, Dó sustenido em escala, primeiro grau, quarto grau, quinto grau com sétimo, e novamente primeiro grau, então primeiro grau de Ré, é Ré Fá sustenido O quarto grau é Sol, Ré, Sol, Ré embaixo, que vai ser Ré embaixo, e vai correr no maior de Sol, Sol, Si, Ré, e seguindo o quinto com sétimo, quinto com sétimo é o Fá, que é, aqui, lá, do A, o Sétimo, que é aqui, lá, do A, o Sétimo, que é aqui, lá, do e Dó, a ponta da armadura, Mi, Sostenido aqui, em escala, ou perdão, afinal, é Sol com sétimo, já está aqui, lá, aí o Sol com sétimo, em escala, lá, do, Mi e a sétimo, lá, e aí, Vindo para Ré, temos Ré, Fá sustenido, lá, e Dó sustenido, que já está na armadura, então, primeiro grau, Ré, Ré, Sol com Ré embaixo, Lá com sétimo, e Ré, então de Ré maior é aquele mesmo, que diz bem, com os acordes. E aí 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 Obrigado.